Olá meus amigos, minhas amigas do LAC Concursos, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar o nosso personal coach ao vivasso para todos os nossos alunos do Brasil todo, no nosso site. A semana passada nós anunciamos que nós iríamos gravar o personal coach ao vivo e nós estamos aqui rigorosamente cumprindo o nosso cronograma de trabalho. O personal coach é a nossa metodologia de estudos, é o nosso encontro semanal, onde o professor apresenta as metas de estudos, onde a gente lê e-mails, recados, fazemos interatividades e assim por diante. E o personal coach é mais uma ferramenta para isso, onde nós iremos aí interagir ao vivasso através lá do nosso Facebook, na fanpage, na nossa fanpage do site, na minha página pessoal e assim por diante. Está certo meus amigos, estão ali, guia de estudo número 7, concurso já está chegando, está próximo da prova, mas podem ter absoluta certeza que vocês estão muito bem preparados. Aqueles alunos que cumpriram as metas de estudos estão mais do que competitivos, estão super competitivos. Vocês irão sentir essa sua segurança lá no dia da prova. E se Deus quiser, vão estar encaminhando e-mail para a gente, e nesse e-mail a gente vai estar lendo aqui em rede nacional da nossa interatividade. Personal coach ao vivo, nossa metodologia, estudo regime de metas, né? Gente, isso aqui é um projeto piloto ainda. Em 2013 ainda a gente vai fazer mais uma outra transmissão ao vivo. Em 2014 nós queremos transmitir todos os personagens coach ao vivasso para vocês aí. Já estamos adquirindo equipamentos para melhorar a nossa transmissão, ficar uma transmissão com mais câmeras. É uma transmissão top de linha, que é o aluno do LAC Concurso, né? Professora Thaís Ferreira deixou uma pergunta muito interessante na nossa interatividade. Professor, vamos ter o personal coach para o Tribunal de Contas do Distrito Federal. O edital foi publicado, sem vagas, o salário de R$ 7.400,00 para nível médio. Olha, vou fazer o seguinte, ó, como é o nome dela? O nome dela é Thaís Ferreira. Thaís, nós estamos aqui no final de 2013, o LAC Concurso, nós estamos encerrando a nossa temporada 2013. Nós estamos desacelerando as atividades, porque nós vamos entrar no recesso, um pequeno recesso. Nós retornaremos no dia 6 de janeiro. Mas vamos fazer o seguinte, encaminhe, pede para ela aí, Cristina, via Facebook, encaminhar o edital lá para o meu e-mail, lacconcurso.com.br. Se a prova for depois do dia 23, dia 23 em diante de fevereiro, nós iremos fazer um supercurso online para o Tribunal de Contas do DF, para nível médio no LAC Concurso. E Brasília aí, Brasília, eu tenho muito carinho por Brasília, porque o LAC Concurso está com o processo de nacionalização da nossa marca. Nós já abrimos a nossa filial no Rio de Janeiro, está prontinha, pronta para operar. A próxima filial nossa será lá no Distrito Federal. Falando do Distrito Federal, aqui é o horário de Brasília, próximo Personal Coach, anota na sua agenda, venha participar conosco aqui, ao vivo, no Personal Coach. Inclusive, na segunda-feira, esse Personal Coach será transmitido também via canal do YouTube. Eu não sei como é que o Nico aí, nosso diretor de TI, vai providenciar essa logística, mas de hoje para a segunda-feira tem um tempo muito longo aí, né, Cristina? Ele vai conseguir dar conta, ele fazer a transmissão via YouTube também, né? Com certeza, professor. Você acha que ele consegue, Cristina? Ah, ele consegue, ele tem capacidade, professor. Eu queria ter uma câmera aqui para filmar ele aqui, mas bacana. Gente, ó, 10 horas, segunda-feira, nós temos aqui Personal Coach da PF Administrativo, 10h20, Caixa Econômica, 10h40, PJC Mato Grosso, 11h, PM de São Paulo, 11h20, TRF Terceira Região, 11h40, Assistente Administrativo, e um novo Personal Coach, que é do Banco do Brasil, o primeiro Personal Coach aí, com grande concurso do Banco do Brasil, né? Gente, vamos lá, prova 19 de janeiro, está próximo, né? Está próximo, Banco FCC. Professor, eu quero me matricular no curso. Ainda dá tempo? Dá tempo. Você não perdeu aula nenhuma, você pode se matricular. Você sabe por quê? Porque todas as aulas, elas são gravadas, editadas, e ficam à sua disposição, e você não perdeu aula nenhuma. Aula nenhuma, né? Gente, sabe por que eu falo isso? Ó, falta pouco tempo. Agora é o momento onde a maioria das pessoas desistem de estudar, daquela relaxada, mais no final do ano, Natal, Ano Novo, mas você não, você vai ficar aí firme e forte no seu propósito, né? Porque esse concurso aqui, ó, quatro anos, dois anos de validados, prorrogáveis por mais dois. Quatro anos, é coisa pra caramba, né? Vamos lá, ranking. Quatro, três representantes de São Paulo, um de Mato Grosso do Sul. Medalha de ouro, José Roberto Baenas Tereza Júnior. Medalha de ouro também para Mariana Carvalho da Silva Gracino. Medalha de prata para o representante lá do Mato Grosso do Sul, Sônia Regina. E medalha de bronze para o JCRR de São Paulo. Esse JCRR, ele está figurando no ranking desde a primeira semana. Isso é importante, é a regularidade. O cara tem que fazer de tudo para se manter no topo do ranking. Não é fácil se manter no topo do ranking. Mas isso aqui é pra pouco, gente. Manter no topo do ranking significa dizer que você cumpriu suas metas. Quais as metas que você cumpriram? Essas metas aqui, ó. Olha só. Opa, tem mais aí. Eu dupliquei aqui, ó. A premiação aqui, ó. Essas aqui são as metas. As metas da semana, olha aí, gente, ó. Olha o nível dos professores aqui, olha só. Eduardo Calmão, Direito Administrativo. Wellington, Direito Civil. Marciano, Direito Processual Penal. Pedro Silas, Direito Civil e Penal. Raciocínio Lógico, Professor Jefferson. Professor Jefferson Fiel. Está certo? Olha aí, aulas para vocês aí. Bacana, gente. Fantástico isso aqui, ó. Isso aqui são as suas metas a serem estudadas, né? Relatório de progresso. Olha, fantástico o projeto pedagógico. Quando eu olho isso aqui, eu fico orgulhoso. Está certo? Eu dou os parabéns para toda a nossa equipe pela disciplina e regularidade. Não tem lugar nenhum isso. Relatório de progresso. Você já estudou, ó. Sete semanas. Projeto pedagógico, dez semanas. Restam apenas três semanas aí. Nós já estudaram cento e trinta e sete horas de videoaulas exclusivas. Papo reto. Para você conseguir atingir essa performance, gente, em cursos presenciais, ó. É meses e meses. Podem ter certeza disso. Legal, meus amigos? Então, aí, nós preparamos um grande encerramento do Personal Coach para vocês. Roda o encerramento. Chegamos a mais um grande encerramento do Personal Coach. O último Personal Coach do ano de 2013. Hoje, dia 23 de dezembro de 2013, gente. Olha só. Dia 25 está bem aí, não é isso? Dia 25 de dezembro, Natal. Natal sempre é uma data especial para todos. Porque é uma data de celebração. É uma data de reflexão. E, com certeza, vocês aí, cada um de vocês estão fazendo uma reflexão. Menor que seja, mas o cara faz a reflexão. Porque isso é importante. Você está na vida de concurso, cara. Você é um concurseiro. Você tem que estudar até passar. Gente, você tem aí, ó. Natal, final do ano. Aproveitem esse período aí de recessos, esse período aí de feriados e estudem. Eu sei que é difícil deixar um pouco a família de lado, deixar um pouco essas festividades aí de final de ano, porque é uma tentação. Eu sei disso. Uma tentação, principalmente, para quem faz regime, né, gente. Na hora de ano, é complicado. Eu estou passando por esse problema na balança aí, mas eu estou resistindo, hein, gente. Estou resistindo. Então, olha só, meus amigos. Aproveitem, estudem em final do ano. Está certo? Ano que vem nós teremos vários concursos públicos aí no Brasil todo. E pode ter certeza, pode contar conosco no LAC Concurso. Vamos lá, passar para vocês aqui a nossa programação aí. Que programação? Nossa encerramento do Personal Coach. Temos recados importantíssimos para a galera aí, viu? Primeira coisa, o nosso programa Concurseiros, que rodou aí no dia 22 de dezembro. E o nosso programa Concurseiros, o tema é o 4.0. 4.0 foi uma festa que nós fizemos aí de final, uma festa de aniversário do professor Luiz Antônio. A gente vai rodar no programa Concurseiros. Programa Concurseiro Especial Tema 4.0. Assista esse programa aí, que está muito legal, está muito bacana. Todo programa Concurseiros, a gente se esforça muito, gente. Para trazer conteúdo, trazer matérias, passar informações importantíssimas, né? Ok. Lembrando para vocês, olha só, de tal publicado o Banco do Brasil, o último concurso do Banco do Brasil de 2013. O Banco do Brasil, tradicionalmente, prestem atenção, faz, realiza três concursos por ano. Uma seleção, três concursos. Da Caixa Econômica faz uma grandona só. Então, o Banco do Brasil divide aí os estados brasileiros em três grupos e realiza três concursos públicos, tá certo? Foi publicado aqui para o estado de São Paulo, Bahia, Distrito Federal, Alagoas e outros estados aí. Então, olha só, vem estudar no supercurso nosso online do LAConcursos. As inscrições desse concurso vão até o dia 7 do 12, 7 de janeiro, perdão, a prova 9 de fevereiro. Estamos fazendo aqui um super, um super, super intensivão, tá certo? Estamos atualizando várias aulas, por exemplo, aula de atendimento, técnica de vendas. Aí, o professor Wendel Castelo Branco regravou todas essas aulas e está gravando agora os exercícios. Nós vamos colocar somente dessa matéria aí, atendimento, marketing e vendas, sem exercícios para vocês aí, galera, né? Novidade no LAConcurso. Aqui no LAConcurso, nós somos uma empresa diferenciada. Nós iniciamos o nosso planejamento para 2014, em setembro. E na nossa carta de atendimento aí, nossa carta de planejamento, melhorar a comunicação com nossos alunos. Graças a Deus, já está funcionando aí o nosso central de atendimento. 0800-646-2330. De novo, 0800-646-2330. É a nossa central de atendimento. É claro que a central de atendimento, esse 0800, somente aceita ligações de telefones fixos. Somente telefone fixo. Só aí para vocês, vamos testar. Ainda estamos no seguinte, gente, ó. Central que é nova, recente. Então vamos fazer alguns ajustes ainda. Então peço para vocês aí, paciência, tá certo? Usem nossa central de atendimento, avaliem nosso atendimento lá. E depois nos dê um retorno, porque esse feedback é importantíssimo para nós aqui do LAConcurso. Concurso novo, TRF, tá certo? Área administrativa. Curso online aí disponível. Prova, dia 23 de fevereiro. Venha estudar conosco que você não vai se arrepender. Recebi um e-mail aqui do Eduardo de Melo Braga. E esse cara aqui, eu achei interessante o e-mail dele. Porque ele falou o seguinte, professor, eu estou estudando da seguinte maneira, professor. Eu estou fazendo o seguinte, professor. Eu estou anotando tudo. Eu estou anotando tudo, digitando, aliás, e fazendo uma mini apostilinha pessoal. Tudo que o senhor fala em sala de aula, eu estou colocando lá na apostilinha. Inclusive, os exemplos que o professor deu aqui, falei o nome do sujeito, ele colocou o nome do sujeito lá no caderninho. Ó, parabéns para você, Eduardão. Tá certo? Isso é uma excelente oportunidade de fixar conteúdo, de potencializar a sua fixação do conteúdo. Isso é muito importante. Valeu? Então, parabéns para você aí, viu? Parabéns aí. Vocês têm aí autorização para você poder degravar todas as minhas aulas. Bacana? Olha aí, ó. Venho lhe informar que tenho aproveitado consideravelmente o curso da Caixa Predital 2014. E que, para melhorar meus estudos, estou criando uma apostila para uso pessoal, baseado em suas aulas. E gostaria de saber qual a sua opinião referente a esse material. Estou lhe enviando e anexo um trecho entre vários que fiz. E gostaria de saber se o senhor me permite fazer esse material. Está autorizadíssimo. Manda ver, garota. Tá certo? Aí, ó. Manda ver. Tá certo? Olha só. No final, ele perde um conselho. Ó. Acabei de ver que saiu de tal do BB para escriturário. E estou pensando em prestar esse concurso como avaliatório para a Caixa Econômica para testar os meus conhecimentos. O que o senhor acha pertinente prestar esse concurso? Claro que sim! E vou te falar uma coisa para você, Eduardo. Você pode fazer o concurso do Banco do Brasil. E você tem, olha, com esse curso da Caixa, você tem grandes possibilidades de ser aprovado. Grandes possibilidades. Pode ter certeza disso. Ok? Então tá bom. Valeu, garoto. Vamos aqui. Vamos continuar aqui. Seja representante LAC. Nós estamos em processo aí, gente, de credenciamento. Segunda-feira inicia o primeiro treinamento aí de nossos representantes. Tem que fazer um alerta que nossos alunos, nós temos aí vários alunos já pré-credenciados para ser representante LAC, mas está faltando somente a sua foto. A foto é pré-requisito. Então, galera, vai lá, tira uma foto. Vai numa foto qualquer. Tira uma foto com fundo branco, de alta resolução, sem sombra. Encaminha para a gente que nosso setor aí de publicidade vai trabalhar essa foto e publicar no LAC concursos. Maravilha, né? Então, ó, convido vocês aí. Seja representante LAC aí, tá certo? Do nosso produto, um produto de excelência. E os caras aí estão, ó, aproveitando. Mensagem para vocês. Uma coisa que acontece. Olha esse cãozinho, né? Olhando, gente, ó. O olhar dele. Sereno. Um olhar de quê? De atenção. Quando você olha com atenção, você observa o que são os pequenos detalhes. Não é isso? As pequenas coisas, as grandes ideias surgem da observação dos pequenos detalhes. É isso aí. Tá certo? Meus amigos, minhas amigas, tenham um excelente final de semana. Tenham um excelente aí dia, um grande Natal, com muita paz, felicidade a todos. Forte abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.